Música Hoje estamos distantes de nossos familiares e amigos. Nossa rotina mudou totalmente, inclusive a nossa rotina escolar. Estamos estudando em casa com novas adaptações para dar continuidade ao nosso processo escolar. Por isso, o Colégio São José quer dar continuidade a um trabalho que sempre existiu, que é a parceria entre família e escola. Com isso, as orientadoras, Fernando e Aline, já estão desenvolvendo algumas dessas ações. A escola é vital na vida de qualquer ser humano. Num contexto como esse, ela se torna ainda mais importante e indispensável, de certa forma. Todos podem ter certeza, professores, funcionários, estamos nos ressignificando também nesse momento para trazer uma escola de qualidade. Uma escola preocupada, não só com conhecimento, mas também como está esse aluno, como está essa família. Quando começamos todo o processo de fazer a escola funcionar virtualmente, um dos grandes questionamentos que eu, enquanto orientadora, me fiz, e tenho certeza que as minhas colegas também fizeram, foi como fazer um só e funcionar virtualmente. E eu sempre brinco, quando eu atendo na escola, quando eu converso com as crianças, que eu busco ser um só e que dialoga, que se faz presente, que está perto, que tem uma relação de afeto. Esse é o só e do Colégio São José. E como fazer isso virtualmente? Estamos fazendo um trabalho de acompanhamento, telefonando para as casas, conversando com as famílias, trocando e-mail, mensagens de aplicativo, e também fazendo aquele momento de entrada em sala de aula para conversar com os alunos. Saber um pouco como que está esse momento deles, como que eles estão vivendo, o que eles estão sentindo, como que eles estão vivendo essa quarentena, esse momento de distanciamento. Tem sido muito importante poder olhar olho no olho, como eu brinco mesmo, sendo olho no olho virtual, poder olhar essas famílias, enxergar os rostos na tela do meu computador, e da mesma forma que eu acolho as demandas que eles me trazem, eu também sou acolhida dentro dessas casas, dentro dessas famílias. Eles relatam muito, que sentem muita saudade da escola, que estão loucos de saudade dos amigos, de estar na escola. A cada relato que a gente recebe das famílias, de que esse contato tem sido importante, de que esse contato tem sido valorizado, não só pelos alunos, mas pelas famílias, pelos adultos, isso nos traz um conforto muito grande, mostra que nós estamos, enquanto escola, no caminho certo. Isso é importante, porque quando voltarmos, vamos dar muito valor para essas coisas, por estarmos juntos, por estarmos perto dos amigos. A escola, nesse momento, não pode ser um fator de preocupação e de estresse a mais pesado. Naturalmente, já preocupa, né, quando a gente pensa na educação dos filhos, mas é um momento em que a escola precisa adentrar esses lares no intuito de facilitar, de fazer a manutenção de vínculo, de se fazer presença constante na vida, tanto dos pequenininhos da educação infantil, até os adolescentes do ensino médio, né? A gente sabe que essa pandemia tem mexido muito com nossas emoções, mas nós podemos ter posicionamentos diferentes frente a isso. Nós podemos nos entristecer, nos aborrecer, nos irritar, ficarmos inconformados, ou podemos ressignificar esse momento, dando valor à vida, ao momento em família, ao momento de estar em casa com os filhos, acompanhando todo o desenvolvimento deles. O projeto Família para Dentro é a proporcionar diversas ações. Daremos dicas, orientações e sugestões de atividades que serão feitas com a família, para que assim saímos um pouquinho do nosso mundo digital e enriquecermos mais ainda o nosso convívio familiar. Convido a todos vocês a participarem desse projeto, que foi feito com muito carinho pelo Colégio São José. Legenda Adriana Zanotto